Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a vossa audiência, a vossa fidelidade, o vosso empenho, a vossa inteligência. Eu queria dizer nessa hora sombria que nós vamos continuar a partir exatamente das mesmas posições que fomos assumindo nos últimos 24 anos. São 24? Acho que sim, não me engano. O Sérgio Lírio me disse para contar uma história pessoal, mas indicativa de algumas coisas. Eu sou neto de jornalista, filho de jornalista, pai de jornalistas, enfim, a tragédia continuava. Meu pai costumava dizer, ao cabo do seu trabalho, mais uma batalha perdida. E eu acho que ele estava certo. Mas nós perdemos uma batalha ontem, uma batalha terrível. Isso pesa nos nossos ombros e nos inquieta entre o fígado e a alma. Mas a história pessoal é a seguinte. Com essa bagagem às costas de jornalistas que perdiam batalhas com o sorriso, eu decidi não ser jornalista. Eu não queria ser jornalista. E fui jornalista por causa de um terno azul marinho. Isso é uma história pessoal, mas ele é sacro santo verdade. Quando eu tinha 15 anos, ia ser os bailes de terno azul marinho. Que é o rei dos ternos. Gravata, sapato lustroso. Então eu queria muito terno azul marinho. E o meu pai me disse, olha, estão querendo fazer uma série de matérias lá da Itália. sobre a preparação do Campeonato Mundial de Futebol aqui no Brasil. E você quer escrever? Eu disse, eu escrevo, sim. Mas quanto pagam? Pagam tanto. Fiz o meu cálculo. Eu disse, dá para fazer um terno azul marinho. De fato, passei a envergar nos bailes com terno azul marinho. Isso depois do Mundial. Grande dor nativa, né? Aquele Mundial foi o Mundial que marcou muito os brasileiros. Mas eu não queria ser jornalista. E aí descobri, ao fazer o terno, ao encomendar a um alfaiate bom da Rua Marconi, o meu primeiro terno azul marinho, eu descobri que a felicidade poderia ser alcançada facilmente por alguém que praticasse o jornalismo. E entrei nessa parada, embora eu tivesse ideais bastante subversivos já então, mas eu descobri que dava para maneirar. Dava para maneirar. E, a partir daí, fui para a Itália, trabalhei lá uns quatro anos, quase quatro anos. Voltei para o Brasil e, com ânimo de mercenário, topei dirigir uma revista de automóveis. A qual existe até hoje, por incrível que pareça, se chama Quatro Rodas. Fui muito bem sucedido. Provavelmente porque, não digo eu não sei dirigir, até hoje eu não dirijo o carro. Mas, eu não distingo uma biela de uma bronzina. Até agora não entendi como um carro funciona e anda. Então, isso mostra uma certa irresponsabilidade dos donos da Editora Abril, ao me entregar essas tarefas. Mas, eu descobri, eu senti dentro de mim, a serventia do jornalismo, no momento em que veio a ditadura. Nesse momento, eu descobri que o jornalista tem um papel, pode ter um papel fundamental, ao menos para deixar para o futuro uma espécie de roteiro, um script, para os historiadores de amanhã. e, então, nesse período, eu lutei bravamente dentro dos meus limites e entendi que valia realmente a pena. O Sérgio acha, essa história, ele acha muito exemplar e muito indicativa e muito útil de ser lembrada nesse momento. Então, nós vamos continuar, enquanto houver recursos para tanto, é claro, e, exatamente, com a certeza de que a nossa contribuição para a compreensão desse momento que o Brasil vive é fundamental. que nós não nos damos muita importância e fazemos muito bem. O importante é a autoreonia, é uma qualidade fundamental, diria. Não se levar muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, é preciso entender que nós temos um papel a cumprir. E eu acredito que possamos cumpri-lo com a dignidade e a honra com o que eu cumpri... com a qual... com as quais nós as cumprimos até hoje. É isso. É o que eu queria dizer a vocês. Nós estamos aqui com a certeza de termos obrado bem. Com a certeza de termos feito tudo o que poderíamos fazer para iluminar os nossos leitores, os nossos ouvintes, os nossos... o que seria? Terespectadores? Internautas. Até... Internautas. 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 Eu, pessoalmente, vocês sabem, eu não me aproximo de um computador, tenho certeza que se eu chegar perto demais, serei engolido e mastigado para todo o sempre. antes que tal aconteça, eu me mantenho à distância. Mas, vocês já se acostumaram com o aparelho, não escrevem a máquina, uma máquina minha Olivetti, fazem muito bem, fazem muito bem. Eu insisto, porém, na Olivetti. É assim, resistência até o fim. E muito obrigado por tudo, né? Muitas coisas importantes que vocês fizeram me tocam diariamente. Obrigadíssimo. Agora, os aplaudidos aplaudem também. e aí e aí e aí Obrigado.